As meninas que bonitas todas juntas dançam assim Alegria é pra nós e nos deixa tão felizes E cantando nós levamos o sorriso por aí O que o mundo está pedindo é que tudo seja assim As meninas que bonitas todas juntas dançam assim Alegria é pra nós e nos deixa tão felizes E cantando nós levamos o sorriso por aí O que o mundo está pedindo é que tudo seja assim É a melhor notícia desde a invenção da comida Cecília, vamos ficar juntas Espera, espera, espera Estão junto? As meninas estão gritando Ai meu Deus, Santo Deus É um incêndio Está pegando fogo no salão de música Agora sim eu tenho certeza que com isso Vamos buscar do colégio Mas seu Pascual Como pode ter desaparecido esse fumigador? Bom, eu não sei, Madre Só saí uns dois minutos e quando eu voltei não estava mais lá O que é isso? Que cheiro de enxofre E esse alvoroço todo? Madre Espirora Madre Espirora O salão de música está queimando Deusinho, me perdoa Eu sei que é muito feio o que eu fiz Mas foi só para me expulsarem Agora sim eu vou embora com a irmã Cecília E tudo vai ficar bem Porque vamos ficar juntas para sempre E pensando bem Não é para tanto Ninguém se asfixia E quem ficou frito Como as fumigas Dulce Maria Dulce Maria Filha Preciso falar com você Mamãe? Sim Venha me ver Desculpe, papai do céu A minha mãezinha está me chamando Muito obrigada por ter me perdoado Porque você me perdoou, né? Obrigadão Me salvou, hein? Com licença Uau! Tchau! OOO! Tchau! Obrigado.